Deolane Bezerra pode ficar rica com a vitória de Lula nas eleições. Entenda. Olá, seja bem-vindo ao Notícias Quentes, se você é novo por aqui inscreva-se no canal e deixe seu like, para ficar por dentro das notícias dos famosos. Segundo o site Contigo. Deolane Bezerra, que é uma petista de longa data, está confinada em A Fazenda, da Record TV, e nem sonha que o seu candidato venceu. Além disso, a advogada pode até ficar rica com isso. Em seu Instagram Stories, Solange Bezerra, mãe da Peoa, contou que a famosa apostou um milhão de reais na vitória do Lula. Solange ainda fez questão de cobrar o pagamento. Alô, meu apostador. A mamãe está na fazenda, mas a outra mamãe só está aqui para cobrar a dívida, hein? Foi apostado um milhão de reais com a doutora Dé. Você não esqueceu não, né? Se não vou lhe marcar aqui no meu Instagram, hein? Pode fazer o pix para a conta da mãe. Seja homem e pague sua aposta, disse ela. Deolane Bezerra está confinada em A Fazenda 14, mas apoiadora de Lula que é. O perfil da advogada não deixou de falar da vitória dele nas eleições presidenciais contra Jair Bolsonaro. O candidato do PT venceu Jair Bolsonaro com 50,9% dos votos na noite de domingo, 30. Que você tenha sabedoria para conduzir nosso país com excelência. Confiamos em você para fazer o povo brasileiro voltar a sorrir. Fazenda UL. O bem venceu o mal, escreveram. A imagem era de Lula beijando a testa de Deolane em um encontro que os dois tiveram ainda este ano. Na montagem ainda havia a frase Obrigada, Brasil. E parabéns ao presidente Lula. O que você acha? Deixe seu comentário, inscreva no canal e deixe seu like para ficar por dentro das notícias quentes. Lembrando que você é o responsável para o crescimento deste canal para produzirmos vídeos todos os dias para você. Te vejo no próximo vídeo. Até mais e tchau.